É no baile de quebrada que os cria joga o fússil pro alto Hoje eu tô loucão de álcool, se pá eu transo no palco Donas, vem, drogas, vem, minha hasteens, brilhando Pacabel, batalha de tema, 30 segundos pra cada um, tá joia? O tema é... Ser amigo é... Três pontinhos, tá ligado, mano? Então, meus amigos, dissertem sobre, mano Sem ataque um ao outro, mano Ser amigo é o que pra vocês, MCs? Então, mano Que grito de guerra a gente faz? Quero ver tema? Então, mano, é tema, né? Hoje não tem sangue, velho Então, vamo lá, é com vocês Eu quero ver, eu quero ver TEMA! Sorta nóis, DJ do França Muito obrigado pela sua presença, guerreiro Salve, salve, algeia Geral com a mão pra cima Salve, mineiro O que realmente importa e não mude Ser amigo é respeitar e admirar suas atitudes Não é porque eu faço isso, vai servir pro ser Não é porque eu deixei de fazer, que pra mim isso não presta Não é porque eu tô chato aqui sentado Que eu vou estragar a todo meu amigo e todos que estão na festa Família tem que entender uma fita Além de tudo, pra gente lembrar sempre aqui no coração Acreditar em tudo aquilo que a gente acredita Pra saber que a gente faça, não passa de consideração O AKB é o 30 segundos direito de resposta Ser amigo é muito mais do que chamar ele pra ir pro rolê Deixa pra com você, ser amigo é perguntar Cê já comeu hoje? Como é que você tá? Liga pra ele mesmo que ele nem goste de atender a ligação Pergunta como é que anda o coração Porque as vezes a gente já manda tudo nas linhas escritas Só que ninguém se pergunta e só se lamenta depois que nós se suicida Então presta atenção quando o seu amigo tá na lamentação Cê pensa que é post de Facebook É, mas isso aí é coisa séria Cê tem pro amarelo, passou Cê até postou no seu Face Falou, conta comigo Mas quando o seu amigo tava lá, tristão chorando Você virou pra ele porque preferiu ir pro baile É isso Vamos para a votação Barulho para as rimas de Reféu Lacabel 1 a 0 Reféu Lacabel terminou, começa o próximo tema de 1 a 30 15 O tema é desconstrução do ego Tá jóia? Desconstrução do ego Rapaziada, sem maldade, todo mundo fazendo assim Vamos mandar o máximo de energia positiva, certo? Ei, ei, ei Oh, o que aconteceu aqui? Duelo de MC O que aconteceu aqui? Duelo de MC O que aconteceu aqui? Duelo de MC Encosta, caralho Pode dar um abraço aí Desconstrução do ego Tem uns que pelo hype já fica cego Eu sou hype hop E isso pra mim é que eu considero E faço a minha parte Sem lamentações Porque no muro das lamentações Muitos já escreveram o seu nome E o seu codinome E as vezes pessoas que se escondem Porque elas acham que não podem fazer isso Mas se você tem amor e tem compromisso Então se joga Faz o seu rap Não importa o que eles consideram outras coisas Foda-se o ice cavejado O seu relógio importado O flow original não vende na 25 de março Então presta atenção no que você faz, rapaz Porque hip hop é muito mais Cada vida que se salva A mil fica pra trás E quantas delas você considera Enquanto você escreve as suas letras Plou, 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 plou Reveu Desconstrução do ego é o tema Aê Geral com a mão pra cima assim, ó Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Liga hip Hop Hip Hop Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita em hip Hop Hip Hop Eu vejo o que acontece na cidade Irmão, hoje é o meu momento De descontar minha vaidade Não quero saber dela não, meu truta Eu descontri o meu ego Quando eu olhei no seu olho E pedi desculpa Essa é a minha meta Você sabe, tenha dó Em vez de viver bem Eu prefiro viver melhor Essa que é feita mesmo Não é pra amadores Desculpa quando eu tento De competir contigo as dores Você disse que tava mal Eu disse que eu tava mais Você brigou com a namorada Eu disse que briguei com os pais Você disse que sua vida tá ruim Mas tanto faz Você disse que vive em guerra Eu disse que vivo buscando a paz Muitas palmas família Muitas palmas É com vocês, hein É com vocês, hein Barulho para cima De La Cabela Refel Satisfação família Refel, próxima fase Muitas palmas e barulho Pra La Cabela Por favor, quebrada Em campo eu marco o gol No trap eu marco o flow Minha história marcante É cantada no show E quem diria Que essa hora ia chegar Quem dizia Que era hora de parar